Quem já sentiu a presença do Espírito de Deus? Fala para o seu irmão, para a sua irmã do teu lado, se já sentiu a presença do Espírito de Deus? Você pode ficar de pé, eu quero fazer uma oração com você Nós vamos estar fazendo a abertura desta festa agora, aleluia Desde já eu já agradeço a todos que aqui estão para louvar Para bem dizer o nome santo do Senhor Irmãos, aleluia Estou feliz por estar aqui Nós vamos fazer a abertura desta festa Pega aí a sua Bíblia Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver Se você perceber que esse irmão que está do seu lado está conversando Fala para ele, não conversa comigo Eu quero pedir para aquele grupo que está ali Para não ficar conversando Para aqueles que estão ali não conversar Aqui não é outro lugar a não ser